Olá, galera! Meu nome é Valdo Fernandes, o canaril do alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu vou dar uma dica para vocês aí de como vocês podem fornecer a cenoura para seus canários, tá bom? A cenoura é um excelente alimento que é muito benéfico também na saúde dos nossos animais aí, tá bom? Para nós seres humanos e para os pássaros também, animais aí em geral, tá bom? A cenoura já está presente em muita alimentação, tá? Em muita alimentação aí que já são fornecidas para os animais, tá bom? Então eu vou falar com vocês aqui como você pode fornecer aí, beleza? Primeiramente eu já peço a vocês para deixar aquele like, tá bom? Se inscrever no canal, né? Para ajudar aqui o alemão. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, viu? Um grande abraço aí a todos, tá? Então vamos lá, gente. A cenoura para você fornecer para seus canários, ela precisa estar crua, tá bom? Não é necessário cozinhar essa cenoura, beleza? Você compra essa cenoura em um local onde você encontra aí na sua região. Lave bem, tá bom? Lave bem essa cenoura e pode triturar, triturar essa cenoura. Você vai ralar, você vai ralar ela, pode bater no liquidificador também, pura, não coloca água não. Você coloca ela lá, corta as rodelas, joga no liquidificador, dá uma virada lá, deixa bater um pouco, você vai ver que ela vai ficar bem batidinha, tá? Essa cenoura, você vai misturar essa cenoura batida no liquidificador, você vai misturar na farinhada, tá bom? Você pode misturar ali na farinhada, na medida de que seus canários vão comer, tá bom? Não misture muito, porque no final da tarde você precisa descartar essa cenoura, tá bom? Vai ter que tirar e jogar fora. Se o canário não comer essa cenoura dormida juntamente com essa farinhada, porque corre o risco ali de azedar, é um alimento úmido. Então corre o risco de azedar, então você tira, joga fora. Não é necessário também fornecer e nem é bom fornecer todo dia, tá bom? Isso aí você pode fazer umas duas vezes por semana, tá ótimo, tá? Quais são os benefícios da cenoura, gente? Eu anotei aqui alguns. A cenoura, ela tem fibras, ela é rica em fibras, tá bom? Ela contém vários minerais, dentre eles o fósforo, potássio, cálcio, sódio, vitaminas, vitamina A, vitamina B2, vitamina B3, vitamina C. Muito boa. A vitamina C ajuda com que as outras vitaminas que você fornece para os seus canários, a vitamina C, ela ajuda a facilitar com que as outras vitaminas, o seu organismo absorva as outras vitaminas. Tá bom? Eu embolei um pouquinho aqui. Mas a vitamina C tem essa vantagem aí. Ela ajuda também as outras vitaminas, ajuda as outras vitaminas a serem absorvidas mais facilmente pelo organismo dos pássaros, né? Que nós estamos falando de pássaros. Mas de nós seres humanos também, tá bom? A vitamina C também é muito boa para várias coisas, né gente? Vitamina B2, B3, ela vai ajudar também aí na plumagem dos seus canários, tá bom? Além do cálcio que ela tem, fósforo, ajuda bastante na muda de pena. Você pode fornecer na muda de pena também dos seus canários, tá bom? Então, não precisa ser fornecida só com farinhada. Você pode fornecer ela também em comedor separado. Arruma vasilhinho, comedorzinho de tampa, sem tampa, aberta ali, né? Bateu essa cenoura, não precisa bater ela, gente. Para ela ficar bem moidinha, não. A ponta dela virou uma pasta, não. Você vai bater no liquidificador a ponto dela ficar como se fosse para a gente mesmo comer. Ela ficar ali, tipo, raladinha, tá? Bem fininha mesmo, tá bom? Ou você pode ralar também. Esses raladores domésticos que a gente tem em casa, né? Para ralar. Você pode ralar ali na parte mais fina, para dar aqueles flocos, aqueles flocos, né? Bem pequenininhos, tem aquelas tirinhas bem fininhas. Aí você pega ali uma colher daqui, né? Dessa batida ali, coloca no comedor. Seu canário vai lá e vai ficar comendo aquilo ali. De tarde você descarta, tá bom? Então, ajuda bastante aí, tem esses benefícios que eu falei neste vídeo aí. Tá bom, gente? Como eu disse, não precisa descascar. Deixe que você lave bem. Lave com detergente neutro, enxague bem, tá? Pode lavar com detergente, ela com casca. Antes de você cortar, pega ela inteira, né? Tira as folhas. E tem umas que já vem com folha, né? Tem sacolão aí, tem lugar que você encontra. Ela já vem com aquela raminha, depois você tirou aquilo ali, mesmo se ela viesse, hein? Lava, pode lavar com um tiquinho de detergente neutro. Então, a água com cloro, tá? Um pouquinho de água com cloro ali. Lá, deixa de molho ali uns 3, 4 minutos. Tira, lava, enxágua. Pode ralar, pode ralar ela, bater ela no liquidificador com casca. Não tem problema. Se você quiser tirar a casca, pode tirar. Mas a casca é que fornece a maioria das fibras aí, está na casca, né? Então, a cenoura é dessa forma que você fornecer para seus canários aí, vai ajudar bastante. Tá bom, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu faço isso aí. De vez em quando eu forneço a cenoura sim para meus canários. E sei que muita gente vai perguntar. E pode fornecer quando a canária estiver alimentando os filhotes? Pode. Mas não pode ser todo dia. E da mesma forma que eu passei para vocês aqui. Na farinhada ou pura. Tá bom? Não pode ser todo dia. Dois dias na semana está ótimo. Beleza, gente? Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Um grande abraço aí a todos. Um abraço pessoal do Grupo Canario do Alemão. Dizer que sou muito grato a todos aí, pela parceria de vocês aí sempre. Tá bom? Um forte abraço. Até mais. Tchau. Tchau.